Aplausos 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 Eu preciso de te ver Para te gerir deste frio Eu preciso de te ver Para alfastar esta saudade Que já começa a desistir O tempo da minha idade Eu preciso de te ver Para alfastar esta saudade Convoca a minha coragem para ir A ver a espuma Eu preciso de te ver Para alfastar esta saudade Eu preciso de te ver Para alfastar esta saudade Para alfastar esta saudade